Música Uma noite maravilhosa aqui em Nova Pádua Para a gente conversar sobre vinho, conversar sobre o melhor do turismo da região O Passo do Vinho recebendo a sua nova diretoria E ao meu lado aqui esse trio de soberanas da FEPROCOL É, 2023 está chegando, a festa também está chegando em fevereiro E nós vamos conversar um pouquinho com esse trio maravilhoso Com a nossa rainha Érica, seja, eu que tenho que dizer, né? Seja muito bem-vindo, mas seja muito bem-vinda aqui à X-Play TV A gente fica muito orgulhoso de estar aqui hoje em Nova Pádua Boa noite a todos É um prazer estar aqui na TV com vocês E agradecer por vocês estarem participando de mais um evento do nosso pequeno paraíso italiano Um pequeno grande paraíso italiano, Nova Pádua Aline, o que significa esse trabalho agora de divulgação da festa? Bom, primeiro boa noite, muito boa noite a todos Obrigada a todos que estão nos acompanhando Bom, o que significa isso? Nós, soberanas da 15ª FEPROCOL, fomos eleitas há alguns meses, né? A partir daí já estamos em intensa divulgação, já conhecemos mais de 18 municípios Então, ser soberanas, na verdade, o que é? É representar a nossa história, a nossa cultura, a nossa tradição Os verdadeiros valores do nosso município E claro, também é contribuir na divulgação das nossas belezas naturais Os pontos turísticos, enfim, da nossa querida, do nosso lindo pequeno paraíso italiano Muito bem, Milena Esse trabalho que vocês já estão fazendo nos municípios Esse trabalho, como que funciona o bastidor disso, a dedicação de vocês? Boa noite a todos Eu sou Milena Quiarani, princesa da festa E realmente é um trabalho muito intenso Por exemplo, hoje acordamos às 3 da manhã para ir se arrumar Tivemos fotos oficiais Então, por trás dos holofotes É um trabalho muito intenso Mas também muito gratificante Porque a gente acaba sempre levando muito para a nossa vida pessoal também A gente conhece pessoas novas, lugares novos E tudo isso vale muito a pena Além da gente estar divulgando o nosso município convidando para a Feprocol A gente já aproveita e agrega muito para a nossa bagagem pessoal A nossa região tem muito essa tradição E raizada É uma região que ela cultua essa cultura típica italiana O que significa agora para vocês Para trazer para as novas gerações Para as pessoas que estão nos assistindo pela internet, por exemplo, agora O que significa comunicar para essa galera Que muitas vezes está pensando só no celular Para poder vir aqui a Nova Pádua Não só na Feprocol, é claro Mas vir mais e curtir toda essa beleza que tem por aqui Bom, a nossa festa aqui em Nova Pádua Ela acontece sempre É desde muito cedo Desde que nossa cidade se emancipou Ainda antes Acontece essa festa Então é muito importante para que todos venham para cá Pois é uma festa diferente É uma festa com cultura, com tradições E com bastante atrações diferentes Que muitas vezes as pessoas que veem nós pela TV Não conhecem Então por isso que é importante a presença de todos na nossa festa E nas nossas regiões Vou pedir para vocês Dá para dar já um spoiler do que vem pela frente? Como é que vai ser essa grande festa? Com certeza Nós teremos diversas atrações Como eu já havia dito Como por exemplo shows Nacionais e regionais também Típicos da região do Vêneto A região italiana E também teremos desfiles de carros alegóricos Exposições, feiras de agroindústrias Frutas, verduras, animais E muitos outros que vocês irão encontrar na nossa festa E para quem está nos assistindo e não é da região O que que encontra aqui? A gente está no meio de um parreiral Aqui está dentro de um paraíso mesmo Um pequeno paraíso italiano Mas tem o vinho, o champanhe O que que tem aqui nessa região? Nós temos diversas frutas, verduras, legumes Então tradições aqui da nossa região É a uva, o vinho espumante Pêssego, chimias também De pêssego, uva Figo principalmente Diversos legumes e verduras Como cebola, alho, repolho E entre muitos outros ingredientes Da nossa cozinha e cultura italiana Então, vamos fazer aquele convite Feprocol, a partir de que dia? A Feprocol vai acontecer em 2023 De 16 a 26 de fevereiro Vem para a Nova Pádua Dess'io E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.